A Organização Mundial de Saúde fez há poucas semanas uma declaração preocupante. A saúde pública internacional está em emergência por causa da microcefalia. A entidade estuda a relação de má formação nos recém-nascidos com a epidemia do Zika vírus. Quando eu penso que nós podemos ter no mundo toda uma geração de microcéfalos com retardo mental, você imagina o sofrimento para esses indivíduos? O que essas famílias vão penar e o que vai custar para a sociedade? Agentes de saúde, com a ajuda do exército, já vistoriaram cerca de 40% dos imóveis do país em busca de locais que armazenem água e que sirvam de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, que transmite além do Zika, a dengue e a febre chikungunya. A gente tem dado toda a ênfase para a educação mesmo. A gente tem que despertar na população, não só a questão punitiva, que acho que essa é a menos importante. A mais importante é que a gente ganha na consciência. Eu tenho que cuidar da minha casa para que o meu vizinho não pegue dengue. O Bem Comigo sobre o Zika vírus começa agora com a gente e o Goulart de Andrade. Está vendo ali esse prédio? Ali é a esperança que a gente tem de acabar com essa tragédia do mosquito Aedes aegypti. Eles insistem em a gente caçar mosquito. Eu insisto na produção de uma vacina, que pode sair daqui, do Butantan, do Pasteur, de algum lugar. Qual é a sua opinião? Eu acho realmente que é mais eficaz... Vamos chegar aqui nesse cantinho. Pode ir falando. Que é mais eficaz apostar na vacina, né? Porque você depende de uma mobilização muito maior para atingir o mosquito e a vacina é muito mais eficaz, né? Ela atinge diretamente o problema. Você tem medo? Eu não tenho medo, mas eu acho que a prevenção seria uma boa escolha também para esse caso, né? Que ano você está? Eu estou indo para o segundo ano de jornalismo. Já fez algum? Já. Eu fiz a edição dos imigrantes. Ah, que legal. Você está em que ano? Eu estou no terceiro ano de rádio e TV e internet. Já fez um conosco? Já, já. A gente fez sobre os casamentos. Me lembro. Você também? Já fiz a primeira edição do Minha Cão e agora eu tenho o segundo ano de rádio e TV. Já sabe para onde vão? O primeiro espaço que vocês vão visitar na pauta. A gente vai conversar com um especialista em detectar o vírus lá em Alphaville, no laboratório. E quem monta as pautas? Nós três mesmos em conjunto e a gente também vai acompanhar um fiscal e ver como é o trabalho desse fiscal no combate contra o mosquito lá de Egito. Claro, antes eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Antes da gente terminar. Bom, eu estou entrando no segundo ano e eu vi que você fez um dos maiores documentários de AIDS, que é também uma epidemia. Essa é a doutora Valéria Petri, uma dermatologista que atendeu o primeiro caso de AIDS no Brasil, em 1982. É impensável que qualquer um de nós pudesse, de repente, se familiarizar com a rotina da morte. Quer dizer, você fazer da tragédia humana uma rotina ou banalizar isso tudo, é que me parece surpreendente, sabe? Quantos pacientes terminais os têm hoje? Vários. Eu vou à casa de todos, com muita frequência. Eu participo da vida deles. Nós falamos por telefone, nós nos queremos bem. Desde que descoberta a doença, até a data dele ser um terminal, quanto tempo ele me levou? É difícil dizer e eu também faço questão. Aí, sem nenhuma pretensão científica, aí eu vou ser bem vulgar, eu quero que eles sejam eternos. Qual é a maior dificuldade de um jornalista na hora de cobrir epidemias e situações como essa? É encontrar o caminho científico, técnico, mais adequado para você não deixar de construir alguma informação importante. Na época da AIDS, não se sabia o que doença era, o que era. Quando eu fiz a primeira matéria, não sabia que era uma doença social, enfim. Achavam que era uma circunstância, aquele cara está daquele jeito, de outro jeito. Eram poucos, até que se descobriu que era um problema de saúde pública. Aí, o que o repórter tem que fazer? Ir atrás das melhores informações, para que a população possa se orientar com mais competência. Nossa sorte é que nós somos hoje campeões na prevenção e na cura. Não vou dizer que é cura, mas a sobrevida dos pacientes. Bom, vai com eles, no final a gente vai discutir o que vocês acharam, que opinião vocês têm e conte com a gente. O Zika vírus foi identificado pela primeira vez em 1947, Uganda, na África. Mas foi em abril de 2014 que tivemos as manifestações recentes do vírus do Brasil, dando início ao surto que vivemos agora e que é o maior da história. Se você quer saber mais, ficou curioso, passa o repelente e vem comigo. Como funciona o diagnóstico do Zika vírus? Qual é o período de diagnóstico? Como ele é feito? Luiz, se você puder explicar um pouquinho para a gente. O diagnóstico do Zika vírus pode ser feito ou procurando o vírus no sangue ou em outras secreções do corpo, ou procurando o anticorpo que o organismo forma depois de entrar em contato com o vírus. A procura do vírus no sangue ou em outras secreções, como na urina, ela é por técnica de biologia molecular. O teste se chama PCR e esse teste é positivo só no período que o vírus está circulando. Já os anticorpos, a gente tem uma oportunidade de diagnóstico bem mais longa, porque depois que a gente entra em contato com o vírus da Zika, a gente forma os anticorpos e esses anticorpos ficam presentes no sangue para o resto da vida. É uma cicatriz sorológica. Mas para fazer o teste por anticorpo, a gente precisa, alguns dias depois do contato com o vírus, para formar esses anticorpos. Necessariamente você precisa fazer o exame para detectar o vírus? Para ter certeza, uma confirmação do diagnóstico, precisa fazer o teste laboratorial. O quadro clínico pode ajudar a pensar e pensar mais em Zika vírus, em relação a dengue ou a chikungunya, mas ele não é um diagnóstico de certeza. Aqui é onde a gente recebe todas as amostras que chegam para a biologia molecular, aqui no laboratório. Então as meninas recebem aqui, para todos os testes que a gente faz, elas recebem, cadastram no sistema e aí colocam nos robôs para fazer a extração, tanto do DNA quanto do RNA, dependendo do teste que a gente vai fazer. No caso do Zika vírus, a gente extrai a RNA, porque ele é um vírus de RNA. Certo. Aí depois disso, qual é a próxima etapa? Próxima etapa, depois que o material está extraído, a gente prepara a reação de PCR, que não é feito nesse ambiente, porque aqui é um ambiente só onde entram as amostras. A parte dos reagentes a gente faz em outro ambiente para não ter o risco de contaminar em outros testes, né? Pois assim, a gente vai para outra sala depois. Qual é mais ou menos o tempo que demora tudo isso? Tudo, contando a extração, mais a preparação dos reagentes, mais a PCR, vai dar em torno de umas 4 horas, mais ou menos. 4 horas. E a PCR é o último estágio? É o último estágio. O último estágio, onde a gente detecta mesmo a presença do vírus na amostra do paciente. Como funciona o trabalho do fiscal? O que nós fazemos? A gente faz um trabalho planejado de casa a casa, nos ambientes. Esse trabalho casa a casa, ele está determinado por questões epidemiológicas. Então, se você tem um caso que você tem uma suspeita, você vai naquele ambiente, você estabelece um raio, no caso da DENG, 200 metros, trabalha casa a casa, vê como está o ambiente daquele raio, orientando a população, tirando as águas, matando larvas e assim por diante. Você vai fazendo esse trabalho, que é o trabalho caracterizado na fase pré-epidêmica. O agente de controle de endemias, eles vão em duplas, batem na casa, é recebido, aí eles entram, fazem toda a vistoria e se detecta algum problema, já resolve ali na hora. Já houve rejeição de algum morador não deixar o fiscal entrar na casa dele? Olha, na realidade, a gente computa isso, a gente tem um número de casas que rejeitam a entrada. Mas agora o prefeito tem uma lei que permite a gente, seguindo alguns parâmetros, a poder entrar na casa. Obviamente, a gente não vai chegar lá a primeira vez, enfiar o pé na porta e entrar, não é assim. Mas seguimos os trâmites, que é o chamado trâmite da cidadania. A gente tem que depois também fazer os procedimentos, aí a gente pode voltar lá e entrar com autorização e assim por diante. Autorização da justiça e por diante. Coronel, como e quando foi a junção dos fiscais com o Exército Brasileiro? Essa operação, na verdade, começou no dia 18 de janeiro, a primeira operação, que teve participação, junto com os agentes de saúde, um militar das Forças Armadas. Essa ação, a presença do militar, tem como prioridade aumentar a confiabilidade e a segurança da sociedade em receber os agentes de saúde para identificar e combater os focos dos mosquitos Aedes aegypti e também contribuir para a identificação desses focos de mosquitos. O Exército tem um papel muito importante, basicamente, na visibilidade que ele dá para o problema que nós estamos vivendo. Ou seja, nós temos 500 agentes de zoonoses que já fazem um trabalho no cotidiano. Acrescentou-se aqui na região norte mais 70 militares. Desses 70 militares, eles nos ajudam, junto com os nossos agentes, a entrar nas casas, fazer o mesmo trabalho. Entretanto, o que eu acho fundamental do Exército é que ele mostra para a população que nós estamos todos juntos no combate ao Aedes aegypti. Já que nós estamos aqui com esse objeto, que ele representa hoje, na sua perspectiva, o otimismo de descobrir alguma coisa que vai acabar com essa tragédia. O que você já descobriu através disso? Veja, o microscópio é um instrumento maravilhoso, que nós temos já há alguns anos e que foi se aperfeiçoando com o tempo. Esse aqui é um microscópio relativamente simples. Esse aqui, na verdade, é quase uma lupa. Mas a realidade da biologia foi ficando mais clara na medida em que nós conseguimos, cada vez mais, aumentar aquelas coisas muito pequenas. A gente consegue ver células, depois a gente conseguiu ver bactérias. Para ver vírus é mais complicado. A gente não consegue ver com esse instrumento óptico. Nós temos que usar microscopia eletrônica. Mas a gente, cada vez mais, vê a vida colorida e em ação com microscópios. Esse bichinho que está, que é seu maior inimigo hoje em nós, que é um... O vírus? É um vírus. Ele foi descoberto como? Porque... Então, o vírus da Zika, ele foi descoberto de uma maneira super interessante. Lá pelos anos 40, existia um sistema que era patrocinado pela Universidade de Rockefeller, que colocava animais, macacos, em alguns lugares da selva e se observava se esses macacos ficavam doentes. Porque se o macaco ficasse doente com algum vírus, a chance desse vírus passar para o homem era muito grande. Foi descoberto um macaco em 1947, numa gaiola que ficava numa floresta em Uganda chamada Zika. E esse macaco ficou doente e foram ver o que que... o que que estava ocasionando nessa doença. E descobriram que era um vírus que chamaram de Zika. Então, Zika não vem aqui do português dizendo que está zicado. E que o Zika tem uma Zika. Talvez, dizer que tem uma Zika qualquer já tenha vindo desse vírus. Agora, esse vírus... Isso em 40? E 7. E esse vírus, ele ficou na África e não dando muita doença, muito que tenha se dado maior importância. Aí ele foi para a Micronésia, para a Polinésia e passou para a Ilha da Páscoa. E lá ele teve alguns surtos epidêmicos. E como tinha o Instituto... De tipo, de que doença? De uma doença que é muito similar, clinicamente, uma doença que é muito similar à dengue. Só que em proporções bem mais brandas. A doença da Zika em adulto é uma dengue atenuada. Está um pouquinho de febre, um pouquinho de mal-estar, um pouquinho de dor nos olhos. Mas ela não é uma doença... A dengue é muito mais forte. A dengue, diretamente, causa muito mais mortes, inclusive. Então, o Zika, quando apareceu, e os primeiros relatos que nós vemos no Brasil, nós não demos muita importância, porque ela parecia ser uma doença de pouca importância, do ponto de vista clínico. Pode ter certeza que ninguém podia prever o que aconteceu, porque não havia relatos de que o Zika estivesse associado com a microcefalia. O problema do Zika é a microcefalia. E essa... Você falou que a dengue é pior. A dengue é. Pois é. A dengue, do ponto de vista clínico, ela dá uma doença muito pior. Agora, com a dengue, nós já estamos testando, nós estamos na última fase de teste da vacina da dengue produzida aqui no Butantan. Para isso que eu estou aqui. E na questão das grávidas, muito se discute também. Agora tem a questão da microcefalia, que já foi confirmada. Ainda assim, as pessoas continuam falando que a microcefalia talvez não tivesse a ver com o Zika. A gente já tem bastante evidências e as evidências científicas estão se acumulando e reforçando os achados iniciais de encontro do vírus Zika no líquido amniótico de crianças com microcefalia. Surge também agora, não sei se é boato ou se é um fato, que o larvicida podia ser uma das casas da microcefalia ou vacinas vencidas. Isso confere ou não? Vacinas vencidas não. Isso, de fato, foi um boato que surgiu desde o início da epidemia do vírus Zika. E em relação a essas substâncias tóxicas, elas são causas, podem ser causas de microcefalia. Nós não estamos dizendo que não seja uma causa de microcefalia, mas ela não é a causa desse aumento do número de casos de microcefalia. E a gente tem dados mostrando a associação direta do vírus nos recém-nascidos com microcefalia. Olha bem para isso. Isso é um vírus, né? Olha como ele é bem construído, como ele é inteligente, como ele... A natureza é muito inteligente. Ela seleciona... A natureza seleciona... Porque tudo isso aqui vem de uma seguinte lógica, né? O vírus, você sabe que ele não vive sozinho. Ele, para viver e se multiplicar, ele sempre utiliza uma célula que ele vai parasitar. Ele nunca... O vírus não tem uma vida própria. Você sonha com isso? Eu não. Eu tento não... Eu, atualmente, infelizmente, meus pesadelos é que eu não vou ter recurso para conseguir terminar as minhas pesquisas e fazer a contribuição que eu acho importante. Minha contribuição como cientista para a sociedade. O vírus da Zika a mim não me dá medo como pessoa, mas quando eu penso que nós podemos ter no mundo que é o mundo mais pobre, que é o mundo mais tropical, onde o Hedes aegypti está, toda uma geração de microcéfalos com retardo mental, você imagina o sofrimento para esses indivíduos, o que que essas famílias vão penar e o que que vai custar para a sociedade. É uma coisa absolutamente lamentável. Quer dizer, nós temos que parar o vírus da Zika. Ele pode causar... Essa história de matar o mosquito, isso aí é um comportamento até ingênuo. Como é que você vai dominar a mosquitalhada que está por aí? Agora, a gente confia em você. Isso foi eu. Ou o cientista. Eu acho que você me confia na ciência. Quer conhecer esse personagem, esse vilão, que é o Hades aegypti? Vem comigo. Como a gente faz para ter noção do quão grande a epidemia do vírus? A gente acredita que no ano de 2015 tivemos de 400 mil até cerca de 1 milhão e 300 mil casos. E daqui para frente, quando a gente conseguir colocar na rotina dos laboratórios a sorologia de uma forma mais amplamente acessível, a gente vai conseguir então ter dados melhores da prevalência da infecção pelo vírus zika e entender melhor como é que está essa circulação, essa co-circulação com a dengue e com a chikungunya. Surgem muitos boatos e muitas coisas em volta do tema, mas o que é efetivo para evitar a proliferação do mosquito e do vírus? É, de fato, são muitos boatos. A gente vê que na rede social circulam muitas informações, muitas preocupações e é importante chamar a atenção para o foco de prevenção do vírus zika, assim como de dengue e chikungunya. E o foco de prevenção é o controle do Aedes aegypti. Você acha que a influência do exército facilita na hora do dono da residência permitir a entrada do agente de saúde? Das visitas que nós realizamos nas residências, nas casas, temos em média 3% de negação da entrada em suas residências. Antes, quando ia somente o agente de saúde, isso é o dado fornecido pela SUSEM, o índice de rejeição era de 20% a 40%. Então, achamos isso bastante positivo. Eu acho necessário, visto o momento que a gente está vivendo hoje, de 3 doenças muito graves que podem levar a muitas complicações, então, acho necessário que o exército, os agentes de saúde venham assim. E esse combate ele exige da sociedade uma ação conjunta, uma ação de solidariedade, que o brasileiro é solidário, mas nesse momento tem que dobrar a solidariedade e de cidadania. Eu tenho que cuidar da minha casa para que o meu vizinho não pegue dengue e o vizinho de lá tem que cuidar da casa dele para que não pegue dengue nas pessoas que moram na minha casa. A gente tem dado toda a ênfase para a educação mesmo, a gente tem que despertar na população não só a questão punitiva, que acho que essa é a menos importante, a mais importante é que a gente ganha na consciência, que a gente faça o máximo que a população perceba que ela é agente ativa no controle da epidemia da dengue. Eu acredito que se a gente colocar 10 mil agentes zoonoses na rua, de controle de endemias na rua, não daremos conta. 100 mil não daremos conta, porque 80% a 85% dos casos ocorrem dentro do domicílio e dentro do domicílio a responsabilidade está para quem mora lá, para quem reside. Aqui a gente não mantém os pratos, a gente sempre troca, todo dia vira os pratos. as bromélias, por exemplo, que a gente tem aqui atrás, a gente também vira todo dia o vaso para poder cair a água que acumula e também a gente não deixa nada que possa acumular aqui, de lixo, nada disso, então é basicamente isso que a gente faz por aqui. A gente sofre bastante, né? Então eu tomo muito cuidado, eu e toda a minha família tomo cuidado com isso. tem larvas aqui dentro. Tem o quê? Larvas. Como é que faz para matar agora? Olha, a gente vai orientar a senhora, a senhora tem candida aí? Pode matar aqui. Ela é fantástica. O que eu vou pedir para a senhora? Está lavando com a bucha e sabão aqui dentro. Eu já vou pôr clore dentro. Isso. A senhora passou a bucha aqui que os ovos ficam grudados aqui na parede. eu escuto a reportagem noite dele. Bom, a sua mensagem otimista foi dada no máximo em um ano e meio. Isso é para dengue. Para a zika, a gente precisa uns três anos. Pelo menos, talvez mais. Pode haver uma possibilidade de aceleração? A aceleração se dá com gente, inteligência e dinheiro para pagar a gente e para pagar os reagentes. Isso a gente acelera. Mas tem alguns passos que nós temos que dar. Porque nós temos que fazer descobertas científicas. Nós temos que testar as hipóteses. Tem que testar se as nossas hipóteses dão certas em pequenos animais e animais maiores para depois chegarmos em homem e fazer em homem também pesquisas que não coloquem nunca o homem em risco, mas que a gente possa ter respostas rápidas para poder passar uma grande população. Sempre que nós pensamos em vacina, nós pensamos em grande população. para isso nós temos que ter alguma coisa que seja muito segura. Nós não podemos causar mais mal do que estamos fazendo bem. E para isso nós temos que testar. Eu tenho orgulho de te conhecer. Orgulho é meu de participar disso aqui. Não vai embora daqui. Criu a molde. É, às vezes dá vontade. Não ameaça. Prazer falar contigo. Prazer meu. Vai ser aí. Vai ouvindo as coisas que no caminho vai acontecer o otimismo. Não descuida, né? Esse mosquito é um grandíssimo filho da p***. É, às vezes dá vontade.